Pessoal, seguinte, começou o mês de promoções aqui no Brasil, o Black November, né, que é o novembro. Nesse mês teremos aí a Black Friday, mas durante esse mês já começaram a aparecer algumas promoções e hoje, nesse vídeo de conferindo notebooks, eu queria falar pra vocês, aliás, nós queremos falar pra vocês algumas, quais são os notebooks, né, que a gente tá de olho e quais são os notebooks que a gente tem uma certa expectativa pra esse mês de Black Friday, comentar um pouquinho sobre expectativas de preço também. E hoje nós estamos aqui com o VAP. Salve! Esse quadro conferindo e, claro, com o TC. Manda um salve aí, TC. E aí, salve, salve! Nós pedimos aí pro TC separar quais são os notebooks que ele acha que vai entrar em promoção, porque pra quem não sabe, o TC é quem cuida do nosso site de promoções e ele fica mapeando, né, os preços. Então ele separou uma listinha aqui, vamos dar uma olhadinha quais são os notebooks que a gente acha que vai entrar num precinho legal. Lembrando que, nesse vídeo, a gente não vai citar todos os notebooks, senão o vídeo ia ficar gigantesco. O vídeo já vai ficar muito grande, mas a gente selecionou só os principais, os que a gente tem quase certeza que entrarão em promoção, ou melhor, alguns que já estão em promoção também. Alguns já estão e outros, assim, a gente acredita que eles irão entrar em promoção porque ele já tem um bom histórico de promoções. Sempre aparece em boas festas, por exemplo, PGS, que tiveram alguns. Então, na Black Friday é meio difícil eles não terem uma promoção boa. Então, vamos lá. E isso, claro, depois de você deixar seu gostei, se você curte esse quadro aqui mais descontraído, né? Hoje nós estamos em três pessoas pra fazer isso conferindo. Então, bora lá, vamos ver quais são os notebooks potencialmente interessantes pra esse mês de promoções da Black Friday ou Black November também. E, bom, pessoal, pra fazer esse vídeo nós iremos utilizar aqui o nosso site, benchpromos.com, porque nesse site a gente posta promoções, inclusive fica ligado. Mas não só isso, como também a gente registra, né? Histórico de preço, histórico também de promoções. Isso é legal pra gente ter uma estimativa se o preço tá bom, se o preço tá subindo, baixando, né? E, TC, nós separamos vários modelos, né? Vamos começar, então, pelos modelos mais baratos, certo? Certo, então, pra quem quer começar no mundo de notebooks gamers, acho que a maior indicação é a GTX 1650. É, não que seja uma indicação, mas eles são os mais baratos, né? Os notebooks mais baratos hoje ainda são os com 1650, né? E, bom, temos vários modelos que começaram a aparecer em promoção, por exemplo, o Gaming 3i. Esse aqui, por exemplo. Esse aí, por exemplo, tá 3.400 reais hoje, mas ontem, dia 31, ele ficou por 3.100 na Casa Bahia, utilizando um cupom de 200 reais. Exato. E olha que nem era novembro, tá? Era 31 de outubro. 31 de outubro ainda. Exatamente. Era uma promoção aí antes do Black November. Mas o ponto aqui é o seguinte, né? Beleza, eu sei que muita gente tá torcendo o Nari já, porque a GTX 1650 já é uma placa de vídeo de 2019, Vap? A 1650, ela já faz um tempinho, ou antes de 2019 até, né? Ela já tem bastante tempo, tem pelo menos quatro anos já de mercado. Sim, porque eu acho que desde 2019 a gente recomenda essa placa de vídeo. Acontece que, estando num preço mais interessante, pra quem tá começando, não consegue chegar nos modelos mais avançados. São boas placas de vídeo de entrada, assim, pra você começar a jogar alguma coisa, né? O recomendado mesmo é você tentar chegar na 3050, e eu vou te falar que não tá tão difícil, assim, de chegar nelas. Mas, vamos lá, pra você que tá mais limitado no orçamento, não consegue chegar na faixa dos seus 4 mil reais, mais ou menos, começaram a aparecer algumas promoções com 1650, como o TC próprio falou. O gaming 3i por 3.100, começa a ficar legal, né? 3.150 aqui, mais ou menos. Eu diria que qualquer modelo, tá? Aqui a gente não vai especificar nenhum modelo específico individual, mas eu acho que, pra compensar você comprar um notebook com uma GTX DC50, vamos chegar aqui a um acordo que seria até 3.200 reais no máximo? Passando disso, acho que começa a ficar já um pouco caro, muito perto das 3050. Cara, eu diria 3.300 no máximo. Mas a boa notícia é que estão aparecendo alguns notebooks aí, mais ou menos, nessa faixa de preço. O gaming 3i que já tá nos 3.400, mais ou menos, né? Esse nitro aí que tá do lado, ele também costuma ficar muito nessa faixa? Hoje ele não está. Esse aqui? Olha, ele já chegou a ficar 3.000 em outubro, né? Então, a expectativa é que esses notebooks com 1650, como eles já estão meio que no finalzinho de vida, é que eles voltem aqui na faixa dos seus 3.000 reais, mais ou menos, né? Até porque, se eles não voltarem nessa faixa de preço, acaba que não compensa tanto ir neles, porque tem um modelo com uma RTX 3050 que tá chamando muita atenção, né, TC? Então, podemos dizer que, assim, os modelos com 1650 foram menções honrosas. A primeira promoção mesmo, aliás, o primeiro notebook que a gente acha que vai valer muito a pena da Black Friday, começa agora, que é o Nitro 5 com 3050, né? Então, esse modelo aí, Luqueta, é um modelo que a gente comprou, porque, primeiro, pra gente tirar a curiosidade se ele é tão diferente do modelo que a gente já testou no canal, mas o primeiro é que o preço dele é muito atrativo. Hoje, no dia 1 de novembro, né, tá por menos de 4.000 reais já. Já começa a entender o porquê que ele é tão interessante, né? E olha como que ele varia muito no gráfico ali embaixo, os preços dele. É, ele fica caro, ele fica barato, ele fica caro. Ó, chegou a ficar por 3.600 reais em 19 de outubro. Por isso que eu falei, pra compensar pegar uma 1650, ela tem que estar muito mais barata que isso. Por isso a gente colocou o corte ali na casa dos 3.300, que com a expectativa de que ele volte na casa dos 3.600, se você subir menos de 10% do seu orçamento, você vai ter um ganho muito maior do que 10% em performance e em qualidade de produto. É, a gente pode aqui, ó, a gente tem a nossa tabela de benchmarks, né, inclusive isso tem no nosso site aqui, ó, caso você queira ver também. A gente pode filtrar aqui, sei lá, botar esse nitro. Aí que a gente não tem esse nitro especificamente, a gente tem um nitro muito parecido, né, com a 3050. Então vamos pegar aqui, ó, esse nitro não é exatamente o mesmo, mas é bem parecido, né, e comparar com algum que a gente testou com uma 1650. Acho que o próprio... O mais recente que a gente testou com 1650 foi o Game 3, o Crying 7. Game 3, esse aqui mesmo. Ele é um dos mais fortes, né? Olha a diferença de performance entre uma 1650 e uma 3050, né? E vocês viram que esse Game 3, ele vai ficar na faixa dos seus 3.300, 3.500 reais, mais ou menos, né? Acho que o recomendado mesmo é que fique perto dos seus 3.000. E aqui, esse resultado seria o que a gente espera do nitro com a 3050, que está com nós, mas a gente não chegou a testar ainda essa versão específica que está em promoção, mas que tem uma performance muito, muito maior. Então, se você puder chegar nisso aqui, cara, eu sei que é uma diferença de preço. Eu sei que pode ser que esse preço vai pesar no seu bolso, mas o ganho vai ser muito, muito grande, né? Então, esse cara aqui está prometendo muito para a Black Friday. Ele já estava vendendo muito, porque ele já está abaixo de 4.000 faz um tempinho já. E digo mais, esse aí é o que está... Ele aparece barato tanto na Kabum, tanto na Acer. Ele varia, ele não tem padrão, sabe? Esse menor preço que ele teve foi na Kabum, de 3.600. Mas tem uma coisinha também que é importante especificar. Por exemplo, na Acer hoje ele está mais barato à vista. Sim. Mas na Kabum ele está mais barato parcelado. Então, para quem vai olhar isso, nosso site mapeia também, viu? Também, aqui tem outras opções de compras, tá? Caso você queira comprar na Kabum aqui, também não está tão mais caro, né? O ponto é, por 4.000, eu já acho que é um preço bom nesse Note. Mas se tratando de um mês recheado de promoções, né? Hoje ele está com cupom de 10%. Se de repente entrar um cashbackzinho de mais 10%, alguma coisa assim, tem potencial de ele pelo menos voltar nesse valor aqui, né? Os 3.626 reais aqui. Com certeza. Quem sabe sonhar com uns 3.500. Então, assim, fiquem de olho nesse Nitro 5 com a 3050. Tanto a versão Ryzen 5, 7.535 HS, como também o próprio Nitro com o i5 de 12ª, né? Esse costuma ficar um pouquinho mais caro, mas de vez em quando ele também flerta ali nos seus 4.000 reais. Então, esse é o notebook de entrada principal, eu acho, da Black Friday desse ano, né? Tentar chegar nesse Nitrão aí. Eu diria assim, na faixa dos 3.500 até os 4.000, 4.200, ele é o que compensa. Exato. Mas agora a gente vai subir um pouquinho o patamar. Qual é a próxima recomendação, TC? Próxima recomendação é o Dell G15, com a 3050 só que de 6 GB. Polêmico esse Dell G15. Esse é o polêmico. E é o seguinte, ele é o único no Brasil até o momento que tem a 3050 de 6 GB. Então, ele é exclusivo, único. Exclusivo. Ó, temos duas versões, versões Linux e versão Windows, tá? Até que muda aqui uns 200, 300 reais, pra quem quer mais conforto, comprar e usar vai acabar indo na versão Windows, né? Mas vamos pegar a Linux que é mais barata. O ponto que você ia chegar é o seguinte, né? Por 5.000 reais, aliás, pro qualquer preço, você não encontra nenhuma 3050 de 6 GB. Então, por enquanto, ele tá único aqui. Nessa faixa de preço aqui, você encontraria a Asus TUF Game F15, encontraria a Game 3 com 3050, com exceção do Nitro, que tá muito barato, com uma 3050 de 4 GB, né? Esse cara, ele realmente domina pelo fato de ter 6 GB de VRAM. E a própria placa de vídeo é um pouco mais forte. Você testou, né? Essa 3050 de 6 GB, ela tá bem mais forte que uma 3050, né? Ela tá consideravelmente mais forte. Dá pra abrir também no nosso site, a comparação com o Nitro 5 com 3050. Vamos fazer aqui um teste, ó. É a versão anterior, né? A gente testou o Nitro 5 com 11.400, a RTX 3050 ali é um pouquinho limitada. Mas se quiser colocar outras 3050 de 4 GB, a gente vai ver a diferença. Tanto de performance bruta, e no caso do Forza, a gente tem um impacto muito grande desses 2 GB a mais de VRAM, que pode acontecer em outros jogos mais recentes. Sim, que no Forza, ó, o Dell G15 por ter mais VRAM, né? Deita demais. Se a gente pegar um Red Dead, aí já não é tão grande. Então, assim, vai depender muito do jogo. Mas o fato é, ter uma 3050 de 6 GB é interessante. Por que é interessante ficar de olho nele nessa Black Friday, TC? Você acha que ele vai ficar muito mais barato que isso? Cara, então, muito mais barato do que ele tá hoje, com certeza. Eu acho que ele é um notebook que vai chegar nos 4.500, 4.400, que foi um dos preços que ele aparecia bastante recentemente. É, voltando que ele tava aqui, né? Até eu não costumo abaixar tantos preços, a ponto de chegar em 4 mil reais, mas ela costuma lançar combos. Por exemplo, você compra esse notebook e ganha um mouse, um Air, uma mochila. São combos legais. E a maioria desses combos também são parcelados. Então, assim, acaba compensando esse Dell G15 demais. Nesse preço, principalmente. É, o pessoal costuma gostar muito de notebooks da Dell, assim, pra comprar, porque eles parcelam, né? Então, e não fica tão mais caro parcelado. Pode ver que aqui, ó... É, não tem juros nenhum, então, acaba... Pra quem quer parcelar, é interessante. Eu diria o seguinte, ele tá com 5% de desconto hoje e 2% de cashback. Esse 5% é facinho pra virar 10%. E o cashback também, cara. Na Dell, às vezes, quando rolam os cashbacks de 10% aí, né? Então, tem potencial, sim, de baixar pra menos de 4.500, se é isso aqui. O único porém é o seguinte, na data de hoje que nós estamos gravando esse vídeo, o Dell G15 tá sofrendo com um certo bug com algumas pessoas, onde depois de um tempo de jogatina, ele trava ali o consumo da placa de vídeo, né? Um assunto mais técnico. Mas é que ele tá bugando, a performance tá caindo depois de um certo tempo de você jogando, né? A gente experienciou esse bug recentemente aqui também. Então, antes de comprar o Dell G15, eu recomendaria você dar uma pesquisada sobre o assunto e ficar de olho no Dell G15, não só o preço do Dell G15, ficar de olho pra ver se a Dell resolve o bug dos 30 watts também desse Dell G15, porque se a Dell não resolver até a Black Friday, aí vai ficar difícil de recomendar um notebook que tá sofrendo uma certa perda de performance por conta desse bug, né? Então, é legal ficar de olho no Dell G15 porque ele é um ótimo custo-benefício, aparentemente, mas também tem que ficar de olho pra ver se resolve esse problema que se não resolver, aí eu acho que é melhor você partir pra algum outro modelo mesmo. Essa é a indicação com luz amarela. Com luz amarela. Fique de olho, porque infelizmente ele é único. Com essa placa de vídeo não tem outra opção no Brasil, né? Ele é exclusivo, é o único que trouxe. Com esse processador também, né? Na faixa dele, ele é o processador mais forte. Bom, só que atenção com o bug, a gente vem testando, vem tentando descobrir o porquê, e a Dell já tá sabendo disso, já esperamos que esteja correndo atrás de uma solução. Agora é acompanhar, se chegar a uma solução definitiva, uma ótima opção pra Black Friday. Se não chegar, aí já ficaria com o pé atrás, talvez consideraria outras opções. Exato. O problema é, nessa faixa de preço aí, nos seus 5 mil reais mais ou menos, TC, qual que seria uma outra opção do Dell G15 que você acha que ficaria legal nessa Black Friday? Uma outra opção aí seria o Gaming 3 com 3060. Do escolha. A gente testou ele no canal, a gente se surpreendeu, porque ele é um notebook muito forte. Ele é muito mais forte que o Dell G15, tanto com a 3056GB, quanto com a 3054. Ele é muito forte. Não tem um conjunto mais atual, isso é importante a gente comentar, mas ele é muito forte. Cara, assim, esse Gaming 3 deve ter saído o review já semana passada, que eu gravei essa semana, vai sair semana que vem, né? Ele custa hoje, até aqui, ó, 5.419. Não tá muito longe do Dell G15 preço atual, mas ele já chegou a ficar mais barato que isso, né? Ele fica aqui na faixa dos seus 5 mil reais, normalmente, e eu já acho um preço muito bom. Não sei se vai baixar disso na Black Friday, mas mesmo que volte pra 5 mil reais, né? É um modelo bem interessante, uma alternativa bem legal. Esperamos que com a Black Friday sonhar aqui com 4800, alguma coisa assim, sei lá, utilizando um cashback. Mas o ponto desse Gaming 3 aqui é que ele vai ser o mais forte por essa faixa de preço, tá? Por esse preço, ele concorre só com 3050 de 4GB, no máximo com a 3050 de 6GB do Dell G15, né? E, cara, se a gente pegar aqui a nossa tabelinha de benchmark de novo, filtra aqui pelo Gaming 3, 3060. A gente vai utilizar bastante a nossa ferramenta aqui hoje, viu? Contra Dell G15 3050 de 6GB, já vamos pegar já o forte, né? Já a melhor 3050 que a gente testou por aqui. Vocês vão ver que, cara, o Gaming 3, ele fica muito na frente. Tem um outro, o sinal amarelo. É, já tem um alerta. Por que que o Gaming 3 tem duas barras na tabela? Exato. Porque ele tem ali a observação, foi testado com a fonte original, o conjunto que vem, que a gente falou conjunto, é um pouco esquisito, e com a fonte pra poder liberar toda a potência. A gente tem mais informação sobre isso no vídeo de unboxing e review. E de review também. Explicando essa diferença do conjunto que ele vem, e talvez você precise de um acessório a mais, comprar a fonte por fora. Resumindo, ele vem com uma fonte capada. Se você botar uma fonte mais forte, você consegue mais performance, que é o caso que a gente pegou aqui. Mas, mesmo com a fonte capada... A fonte mais forte pra isso, você vai gastar mais ou menos uns 350, 400 reais. Que é a fonte própria da Lenovo de 230 watts. Teve um argumento que eu achei bem válido na minha live, que é o seguinte. Pô, a gente tá reclamando do Gaming 3, que você tem que comprar uma fonte maior, que é uma infelicidade mesmo. Mas em notebooks que só vem... Mas mesmo sem a fonte? Não, o ponto é o seguinte. Em notebooks que só vem com 8 GB de RAM, você tem que comprar 8 GB de RAM a mais também, né? E nele você não precisa disso, né? Ele já vem com 512 e 16 GB de RAM. Então você libera o upgrade de RAM e SSD, e gasta com a fonte. Pra você ter ali o mesmo conjunto. O ponto é, mesmo utilizando a fonte original, ele ainda fica na frente do LG 15 aqui no teste do Red Dead. Ainda fica na frente... Que fica bem na frente, no caso do Forza Horizon 5, né? Então assim, o Gaming 3 é uma excelente alternativa. Ele sim tem uns pontos ali, tem menos porta USB, a USB se dele não passa vídeo. Depois vai lá ver o review pra ter informação mais completa. Mas também fique de olho no Gaming 3. No mínimo ele volta pros 5 mil reais. Eu arriscaria dizer que, por ser uma Black Friday, né? Eu acho que ele fica menor, menos que isso, né? Quem sabe uns 4,800. Cara, eu também acho... Eu vou sonhar com 4,800. É, e uma coisa legal é que ele não é vendido exclusivamente na Lenovo. Tanto que o menor preço tá aí registrado hoje via Mercado Livre. Então você tem mais opção de lojas pra fazer promoção de Black Friday. Talvez um cupom do próprio Mercado Livre, que é bom com isso. Cashback, exatamente. Cashback maior em uma loja do que na outra. Sim. Então, você tendo essa variedade de opção de compra, é legal, porque você pode encontrar preços mais baixos. Então, beleza. Passamos pelas vezes 50, 30, 50. Chegamos aqui na 30, 60, na faixa dos seus 5.500 reais, mais ou menos, né? E se a pessoa tem mais dinheiro pra gastar, TC? Faixa dos seus 6 mil reais, o que que teria de legal pra olhar? Cara, na faixa dos 6 mil reais, uma opção é o Storm BS. Que a gente testou. Ele é uma 40, 50 custo-benefício. Um custo-benefício bem bacana. Inclusive, ele já ficou por menos de 6 mil reais, que ele tá ali no histórico. Mas foi uma vez só. Então, mas é o seguinte, estamos em Black Friday, né? Se chegou nesse valor, em 13 de outubro, na Black Friday tem que chegar de novo, né? A expectativa é que a Black Friday tenha as melhores promoções do ano, né? O legal da gente ter o histórico de preço é isso. Na Black Friday, a gente espera, pelo menos, igualar o menor preço que teve no ano até agora. Então, a gente vai usar sempre como base os menores preços, né? Os preços mais baixos possíveis do histórico. Então, a gente vai ficar por 5, 624 aqui, mais ou menos, né? O lado bom é o seguinte, nessa época eu já tinha meu cupom lá na VEL, TC? Eu não sei. Não, ainda não tinha. Ainda não tinha. Mas agora a gente tem um cupom de 150 reais. É, agora o canal tem um cuponzinho, tá? De 150 reais lá. Então, inclusive, já fica a dica pra quem for comprar a VEL. Agora, a questão é o seguinte. Por exemplo, o preço que tá hoje tá meio caro, 6.615, né? Então, o que aconteceu foi o seguinte. Ele aumentou agora pouco, porque ele tava 6 mil reais. Ó, pra você ver que coisa, hein? Talvez o metade do dobro, né? Ele estava por 6 mil reais, ele ficou praticamente outubro inteiro nesse preço. E hoje ele é aumentado. É, ficou o tempo todo por 6 mil e hoje subiu um pouquinho, né? A VEL tá fazendo umas ações também que você coloca o dobro de memória RAM e paga o mesmo preço. Então, esses pontos entram também. Por exemplo, esse notebook aí, ele tem 16. Quando você compra ele, você tem o upgrade de forma gratuita dos 32 gigas. Então, é legal. Isso tá acontecendo também com Stormy Gold, por exemplo, que a gente vai comentar daqui a pouquinho. Tá aí. Então, assim, talvez se você quiser subir os seus 6 mil reais, eu acho que a melhor opção por 6 mil seria Stormy BS, né? Essa versão 40 e 50, esperar pra ele ficar abaixo de 6 mil reais, porque não tem muitas outras opções mesmo. Antes tinha Dell G15 com 40 e 50. Hoje em dia, esse Dell G15 subiu o preço, porque mudou um pouquinho a especificação dele, vem com uma tela melhor, né? Então, Dell G15 tá na próxima categoria que nós iremos falar logo em seguida. Mas por 6 mil, eu acho que o Stormy BS é uma das melhores alternativas aí. É, porque tirando ele, por 6 mil, você vai encontrar Asus TUF Game F15, que é uma 30 e 50. Não é melhor ir pro Stormy BS. Aí, os concorrentes estão um pouquinho mais caros, eu acho. Começa a entrar num valor um pouquinho mais alto. 6 mil, ele conseguiu pegar uma faixa que ou o pessoal tá abaixo em preço e especificação, ou o pessoal tá bem acima também em preço e especificação, né? Bem acima também não. Porque, TC, vamos lá. Qual que é a próxima sugestão? Tipo assim, o pessoal tem mais 6 mil reais pra gastar. É, a próxima sugestão é uma Trindade. E a Trindade é totalmente diferente. A Trindade é quem? Dell G15 com a RTX 4050. É, então beleza. Aqui, ó. Dell G15, certo? Ó, e por que que eu falei que o Dell G15 tá um pouquinho mais caro? Tá vendo? Ele não tá no seu 6, ele tá mais ou menos no seu 7 e pouco. Mas já que a gente fala dos outros dois, o TC ia falar. Dell G15, Triton e Nitro, né? São os três aí. Triton e Nitro. Vamos começar por ordem de atração. Acho que Dell G15 é uma opção legal, mas não sei se é o mais atrativo. Ele tá aqui na faixa dos seus 7200 hoje. Hoje, mas aí que tá... Dá pra ver que aqui a faixa tá bem flat, né? Tipo, não tiveram tantas promoções desse modelo, né? Mais ou menos. Onde que teve promoção dele? Na BGS. A BGS teve... A Dell fez algumas ações com ele, colocou lá um combo bem maneiro nele, que era um combo com mouse e teclado Alienware. Sairia mais ou menos uns mil reais os periféricos ali. E daí ficaria por seis, setecentos. Esse aqui. Com os periféricos. Eu considero um preço legal. É, mil reais os periféricos. Né? Então, seria... Fora que eram parcelados, tá? Fora que eram parcelados tudo isso. Vantagem da Dell é parcelar sem juros, né? E vale a pena lembrar o seguinte. Muita gente vai falar, pô, mas pra que pagar isso se tem o Storm IBS? Aqui temos a diferença de estarmos numa tela 100% sRGB, tá? Então, uma tela um pouquinho melhor. E também um processador melhor. Também um processador mais forte, né? Então, esses são os diferenciais da LG 15. Assim como a versão 3050, esse cara também está com aquele bugzinho de perder performance depois de muito tempo de uso pra algumas pessoas. Eu sei que nesse vídeo muitas pessoas vão comentar aqui embaixo, pô, esse bug comigo não... Eu tenho um Dell de 15 comigo, não acontece? Algumas pessoas vão comentar que acontece. Inclusive, comenta aí embaixo. Com você esse bug acontece ou não acontece? Com a gente, aconteceu de vez em quando. A gente testa, às vezes acontece, às vezes não acontece. A gente tá tentando entender como é que funciona, né? Mas é importante informar vocês que esse bug está acontecendo e não tem uma solução oficial ainda. Aqui também aplica esse disclaimer, esse sinal amarelo que o Vap tinha falado antes, né? Também acontece nesse Dell G15. E, bom, a expectativa aqui é chegar nos seus 6,700 com os combos de novo. Ou eu diria uns 6,500. Cara, nunca entrou em promoção. Nesse momento, tá com 5% de desconto em cupom e 12% de cuponomia. Tá com pouco cashback também. É, se somar de novo cupom em cashback, dá pra sonhar com 6,500 aqui. E aí se der sorte também com os periféricos extras. Porque essa questão de periférico também... É legal vir com periférico extra, mas você vai ter que vender depois pra compensar o valor ou usar esses periféricos, né? Pode ser que a pessoa já tenha periféricos em casa e nem queira vender. Então, às vezes, nem é... Não é pra todo mundo que vai ser interessante receber um monte de periférico de brinde. Às vezes, a pessoa vai preferir pagar menos de fato, né? Então, esperamos aqui que o preço dele baixe um pouquinho mais. O Dell G15 é uma opção interessante, mas eu diria que tem uma opção ainda mais interessante que... Eu acho que as outras opções são mais interessantes. Vamos começar pelo tijolo, cara. Pelo que mais... Que a galera tá procurando. Esse cara é o cara mais falado atualmente e não tem como. Pra mim, é o notebook que representa o custo-benefício de 2023, eu acho. É, por enquanto, ninguém supera ele. Ninguém superou. Ele conseguiu um espaço ali e acho que vai ser difícil alguém bater nesse ano ainda. É, ele também tem seus problemas, tá? Mas, assim, estamos falando do Nitro 5 com uma RTX 3070 Ti. Aí, você vai me falar, pô, por que ele tá tão atrativo? Porque ele tá custando menos de 7 mil reais. Ele já chegou a custar quase... Não, ele chegou a custar 6 mil reais em 13 de outubro. Esse dia aí foi um cupom muito bom. Se eu não me engano, era cupom de 15 e tinha mais cashback de 5. Ou seja, a expectativa é isso aqui de novo na Black Friday, certo? Era BGS, né? É o mínimo. Ah, era BGS aqui, verdade. A gente comentou já antes. Por isso que é legal também acompanhando. Antes, a gente comentou, ó, BGS é período de promoção. Agora, a gente espera acertar de novo pra Black Friday. Pra Black Friday também. Espero que volte esse precinho aqui, né? Ou, pelo menos, perto disso. Atualmente, ele tá 800 reais mais caro aqui. Inclusive, tá via Kabum. E, bom, depois dá uma olhadinha no review dele, porque ele também tem uns pontos aí, tá? O Ryzen 7 dele não é muito forte. A nossa unidade esquentou bastante. Muita gente falou que isso era um ponto da nossa unidade. Algumas pessoas compraram e não esquentou na mão deles. O ponto é, o custo-benefício de performance aqui é muito alto. De novo, vamos voltar aqui na nossa tabelinha, tá? Vamos procurar aqui pelo Nitro. Nitro 3070. Ó, já vamos filtrar ele. E o principal concorrente dele seria o Dell G15 4050, certo? Porque eles ficam... Seria esse o principal concorrente dele. Ou modelos com 3060, né? Exato. Vou selecionar o Dell G15 e também todos os outros com 3060. Ou melhor, vou selecionar todos também com 4050, tá? Beleza. Ó, selecionei todos. Se a gente botar aqui na tabelinha, vocês vão ver que o Nitro tá aqui em cima. Ele fica na frente de geral. E olha que estamos testando o Forza Horizon 5, onde a 4050 tá usando o Frame Generation. Eu ia falar isso. Tem testes aí com o Frame Generation e ainda não chegam e não passam o Nitro 5. Exato. E se a gente botar aqui no Red Dead, cara... E quando a gente fala de performance bruta, que é o caso do Red Dead, a diferença é bem grande. A diferença é muito grande, né? O Nitro tem sim seus pontos, tá? Veja o review pra saber se você realmente quer esse notebook, mas falando de performance, ele fica tão alto que mesmo se eu pegar aqui nosso benchmark e tirar o filtro, ou seja, botar todos os notebooks na lista, ele não fica muito longe dos top, né? Ele ficou aqui um pouquinho longe do Alienware, por exemplo, mas tem alguns testes que eu tinha visto, se não me engano, era no Assassin's Creed Valhalla. E em Quad HD, cara, o Nitro fica muito perto de uma 4070. Porque no caso do Valhalla, você não tem o Frame Generation, né? Então o Nitro tem uma performance muito mais alta do que o preço que ele cobra. O preço dele parece estar errado até, né? Ele concorre com notebooks que custam o dobro do seu preço, né? Beleza, a 3070Ti não tem tecnologias como uma 4060, a 4070 que tem Frame Generation, mas o FSR3 da AMD tá chegando aí também, né? Eu acho que ele pode ficar mais forte. Esse notebook tá com preço aí muito... Não agora, né? Quer dizer, já está muito atrativo, mas ele tem potencial... Na verdade, hoje ele já tá muito bom por conta dele estar parcelado ali, ó. Que normalmente quando as promoções dele acontecem, são no site da Acer. E os juros lá são um pouco mais altinhos. Se eu não me engano, esse hoje, no site da Acer, ele tá por 7,800 parcelado. Hoje, ó, o bom dele é que ele vende em vários lugares. Na Kabum, na Acer, em várias outras lojas. E aí essa variação aí ocorre muito no valor parcelado, né? Hoje ele tá por 7,100 parcelado, o que é um preço muito bom. Eu considero, pelo menos. Não, é, o preço tá muito bom. Mas, assim, tá um preço legal? Tá, mas a expectativa é que... Eu espero sempre mais. Chegou a 6 mil reais, né? Ele pode repetir a 6. É, pelo menos 6,500, cara. Aqui, olha, eu lembro que ele tinha ficado aqui, ó, por 6,500 também. Então, dá pra baixar mais também, mas é um excelente modelo pra você ficar de olho. A Acer, inclusive, é uma das marcas que mais fazem promoções, né? Você falou que era uma trindade, né, Tessante? Como eu entro sobre o DELG15. Era uma trindade. E mais um agora, que também é da Acer, que é o Triton. Esse eu gosto. Triton 300 SE. Esse aqui, ele não é tão forte quanto o DELG15, ele muito menos quanto o Nitro 5, tá? Aqui não é pra quem quer força. Esse cara é pra quem quer uma tela. Porque o Nitro 5, um dos pontos dele é que a tela dele é muito básica. Das telas mais básicas possíveis, né? E já o Triton tem uma tela... Já vai pro outro extremo. Outro extremo. É uma das melhores telas. É a melhor tela IPS, assim. Dessa faixa, com certeza. Enquanto o Nitro 5 concorre com notebooks que custam o seu dobro, por conta da performance, o Triton, ele tá no mesmo nível de tela de notebooks que custam o dobro. Vocês querem uma curiosidade? A tela do Triton é melhor do que o do Alienware, com 4070. A diferença é só os nits, tá? O Alienware tem 300 nits, de acordo com a DEL, e o Triton tem 500 nits. Então, realmente, a tela do Triton é o que chama ele, né? E ele também é um modelo que costuma ficar nos seus 6500 aqui, ó. O Triton, acho que eu nunca vi baixar muito disso, né? Ele não fica por 6 mil, né? Acho que nunca ficou. Cara, não fica muito, não. É sempre nessa faixa dos 6500 aí, mas assim, o que é muito bom pra ele ainda. Sim, não. 6500, eu acho que é um preço justo já. Se tratando de Black Friday, quem sabe? Vamos ver. Opa! Olha só, eu não sabia desse recurso do nosso site. Três meses. Será que... É, três meses aqui, eu não sei se vai ter. Aí a diferença é muito alta, porque ele só foi baixando, né? Conforme o ano ficou rolando. É, não, mas os menores realmente foram os 6500 aqui, mais ou menos. A expectativa é voltar, pelo menos, nesse preço, né? Mas o Triton também é uma excelente recomendação pra quem se importa com tela. Você citou essa trindade, mas eu colocaria mais um, TC. Um que também tá ficando um pouquinho barato. Então, ele... É interessante, mas ele é o que menos aparece em promoção. Apareceu recentemente, que é o caso do Legion 5i, né? É, então, assim, muita gente... Eu acho que os conjuntos de Triton, o próprio Nitro, até o próprio DELG 15, eles estão mais atrativos que o Legion 5i, né? Mas, pra quem queria ele, muita gente queria o Legion. Especificamente, tinha desejo pelo Legion. Ele nem sequer tinha muito estoque, e quando tinha estoque, tava custando 10 mil. Se a gente pegar aqui o histórico de preço, né? É, que aqui ele tá sendo modesto ainda, em TC. Mas ele chegou aqui, ó, nove mil reais, né? Chegou muito, cara. Recentemente, ele baixou pra sete. Ó, menos de sete mil reais, né? Hoje, ele tá por sete e quinhentos, mas ele já ficou aqui. Ele tava até, se não me engano, até ontem. Tava por sete mil reais. Então, o modelo vai ser ficado de olho também, mas Lenovo não costuma fazer muitas promoções, né? Então, eu acho que a estimativa é que ele fique por sete mesmo. Eu não esperaria muito menos do que isso. Pra esse notebook específico. Aí, mas... Um aviso já, ele está aparecendo em promoções interessantes também. Bom, esse vídeo tá ficando gigantesco, e eu acho que, assim... Os principais notebooks a gente passou. Porque a maioria tá nessa faixa de preço, começou a subir muito disso, já começou a subir muito valor também. Até porque, de sete mil reais que a gente falou aqui agora, né? A próxima categoria é lá nos dez. Agora a gente chega no limbo ali. No limbo, não tem muita opção nesse meio tempo, né? Nesse meio... No meio do caminho aí. Tem uma opção, né, TC? Que você tinha comentado comigo. Que é totalmente diferente desses que a gente mostrou até agora. Que é o Book 3 Ultra. Esse aqui, ó. O Book 3 Ultra é um notebook. A gente tem um pouquinho de amor por ele, porque ele é diferenciado. Eu tenho um. Só que a versão que eu tenho é a 40 e 70. Mas, ó, estamos falando desse notebook aqui. A pessoa vai entrar agora e fala assim... Pô, mas ele tá por doze mil reais. Como é que vocês podem falar? Doze mil subiu demais, de sete pra doze? Ué. Então, vamos lá. Esse notebook não é gamer, tá? Já avisando. Isso aqui é um notebook pra trabalhar. Produtividade. Rola jogo também, mas o foco aqui é trabalho. Pra você que quer comprar um notebook pra arquitetura, edição de vídeo, engenharia, esse tipo de coisa aí. Até ilustração, né? Designer. E também que é um notebook leve, discreto, nada gamer. Ele é o ideal. O leve não sei se é tanto, tá? Ele é fino e muito primio. Mas ele é muito discreto, né? Mas depois de usar ele, 1,8 kg não é tão leve assim. Mas ó, i7-13700H, quarenta e cinquenta, tá? Por doze mil? Nossa, que caro. Tá. Mas, ele já chegou a aparecer... Olha a curva dele. É, chegou a aparecer por sete e duzentos, tá? Isso aqui porque a Samsung, ela faz muitas promoções semanais, né? Então, você tem que ficar de olho nas promoções da Samsung. Ela faz durante o ano. E ela já chegou a ficar por sete e duzentos. E aí, bom, é bem provável que ela pelo menos volte nisso aqui, que seria os seus oito mil reais, mais ou menos. Eu acredito que abaixo de oito ele deve ficar. Cara, eu chuto que volte aí para os seus sete e quinhentos, mais ou menos aí. Oito mil reais é certeza que volta. Ele tava voltando até pouco tempo atrás, ele voltava para oito direto. Então, o preço de Black Friday é perto dos seus sete mil reais, mais ou menos, nesse Book 3 Ultra. E é um modelo bem interessante. Tela AMOLED, né? Não é pra gamer, né? Mas é pra quem vai trabalhar. Então, nesse meio tempo, nesse meio valor de sete a dez, não tem muitos gamers, né? Que a gente tenha testado aqui no canal, pelo menos. Surgiu alguns agora da Gigabyte e tal, mas que a gente não chegou a testar. Mas tem esse Book 3 Ultra, tá? Não só a versão 40 e 50, né? 40 e 70 também. Aí, a pessoa vai falar de novo. Pô, mas tá 16. Então, mas eu comprei, eu tenho esse Book 3 Ultra 40 e 70. E eu comprei aqui, ó. Ele chegou a custar 9.700. Foi o menor preço dele. Exato. Então, assim, por isso que eu comprei também. Porque é um preço surreal, né? Normalmente, ele fica aqui nos seus 11, 12. Então, pô, Black Friday de novo, potencial grande de voltar pra esses 9.700 ou menos que isso até. Então, fiquem de olho também no Galaxy Book 3 Ultra, caso vocês queiram notebook aí pra trampar. Que seja a proposta dele. Tem review no canal também pra vocês darem uma olhadinha. Aliás, review vai sair ainda, eu acho. Tem vídeo de unboxing, pelo menos. O do 40 e 50 tem review já. Mas, TC, vamos supor que a pessoa que tá assistindo a gente fale, cara, não quero trabalhar. Meu foco é jogar. Não tem nada dos 7 a 10 mil, pelo menos que a gente tem achado muito interessante. Mas nos 10 mil começam a surgir opções, né? Começam a aparecer opções interessantes, tipo as RTX 4060. Tipo? Tipo, em específico, Storm Go, Luqueta. Storm Go é um modelo mais atrativo. Um dos modelos mais, quer dizer, era um dos modelos mais atrativos, né? Com uma 40 e 60. Ele hoje tá por 10 e 500. Já, o único problema desse Storm Go é que ele não costuma entrar muito em promoção, não, tá? Ele já ficou abaixo de 10 mil reais. Se eu pudesse, sei lá, se eu fosse ficar de olho nesse notebook, eu tentaria comprar ele quando ele ficasse abaixo de 10 mil reais. Já que é o menor preço que ele já ficou aí um tempinho atrás, né? A Vel não costuma fazer muita promoção. Então, esse é o problema, né? A gente até tem o nosso cupom. Inclusive, não tá rolando aqui o meu cupom, não? O cupom não funciona nesse. O cupom é em todos os produtos, Luqueta. Tá, é. Beleza. Mas, quem sabe na Black Friday, não sei se libera. Talvez eles se liberem. Mas tá aí. Então, é um modelo pra você ficar de olho, mais ou menos assim. Bate, né? Dá uma eletorada. Mas eu não botaria muita fé no Storm Go, não. Porque tem outras opções aí, mais ou menos, nesse preço. Um modelo que entra muito em promoção, que também tem uma 4060, é o Strix G16, tá? Que atualmente tá nos seus 12. Preço normal, eu diria. Lembrando, né, Vap? Que ele surgiu por 16, né? Ele foi lançado por 16 a vista e 18 parcelados, se eu não me engano. Acho que se você colocar ali um ano, ele vai mostrar ali desde quando ele estava. Olha, ele foi lançado aqui, né? E aí, do nada, vral, caiu pra 11. Ele teve um pico de 17.099. 16.099 aqui, né? Esse aqui. Ah, não! 17.099. Exatamente. Realmente ele lançou muito caro, mas agora ele custa o esperado do nível 4060. Mas ele já chegou a aparecer aqui por 10.174 em promoções. E olha que coincidência, a maioria dos menores preços que a gente tá comentando, a maioria foi em outubro. É 13 de outubro, né? É, foi BGS, né? Tudo época da BGS, exatamente. Então tá aí. Ele já voltou também aqui por 10.800, mas aqui, o Strix, fiquem de olho porque tem uma boa chance aí de ele chegar por 10 e pouquinho, quem sabe por 10 mil reais nessa Black Friday, né? Normalmente a Kabum, ele fica em promoções na Kabum. E normalmente a Kabum sempre divulga um cupom de 5, 10%. Então, no dia que ele ficou menor, era um cupom de 10%, que era o Fome de 10. Agora esse cupom já acabou, mas normalmente sempre tem o de 5. E olha o preço que ele bateu aí. Ano passado, a Kabum, ela fez uma parceira com a Zoom, que deu 25% de cashback. Eu não sei se entraria nesse tipo de produto. Então, eu ia comentar sobre isso. Como ele, o preço mais barato dele é no Kabum, se você quer ele, talvez seja legal você comprar antes da Black Friday através de cupons. Porque a Black Friday no Kabum não é muito de promoção e desconto ali na hora. É numa lista específica, são descontos muito bons. Mas é aquela lista com cronômetro que tem, sei lá, 100 unidades. Então, tem que ser rápido no gatinho de pegar. Talvez apareça um Strix ali por 7, 8 mil reais. Talvez. Talvez apareça. Com pouquíssimas unidades, então, numa concorrência muito grande. Agora, por outro lado, serviço de cashback, se tiver como foi no ano passado, com Zoom, aí é muito interessante. Porque aí com um cashback grande em cima desse valor, você consegue também um bom desconto. É, e outra coisa, a gente tá fazendo esse vídeo aqui, não é nem só pra sugerir promoções, mas é pra vocês saberem mais ou menos qual é a expectativa de preços, né? Então, vamos supor, pode ser que você caia aqui de paraquedas e pensasse que 12 mil já é uma pressão. A gente tá aqui pra te informar que não é exatamente assim. Ele já chegou a aparecer por menos de 11 mil reais, né? Exatamente. A expectativa é chegar mais ou menos nesse preço aqui. Ficaria de olho no ROG Strix G16 também. Inclusive, ele é recordista, tá? Quer ver, ó? A gente pega aqui o nosso benchmark. O ponto dele é que ele tem o processador mais forte disponível pra notebook, né? Quase 30 mil pontos, sem repente. Muito, muito forte, tá? O ponto negativo dele é a tela, que é fogada apenas, mas se você vai utilizar o monitor externo, tá tudo certo. Agora a gente vai comentar de um, que ele nunca tinha aparecido em promoções, mas hoje, justamente hoje, ele apareceu no início do Black November. É o seu notebook. Que é o notebook que eu tenho. O Helios 16. Helios 16. Esse notebook, ó. Olha a curva dele. Ó, 16. Aí, apareceu em promoção por 14. Apareceu de novo por 15. Olha a curva aqui, ó. 16 pra 11.700, né? Não que isso seja barato, tá, pessoal? Porque... Eu ia falar que levaram o nome Helios 16 por causa de 16 polegadas. Acho que entenderam errado e botaram 16 mil. 16 mil, exato. Mas era só na questão da polegada. Mas agora ele baixou o preço e aí, como você comentou, não é um valor barato. Não é barato, porque o conjunto dele é uma 46, é um i7, tá, com uma 40 e 60. Nesse valor, a expectativa que cheguei aqui é um Alienware, que tem um i9 com uma 40 e 60, né? Mas pra quem queria o Helios, talvez aí você comece, esteja querendo vender ele agora. Nesse preço, né? Já é de começar a se pensar, né? Agora parece que ela tá querendo soltar mais. Então, pô, primeiro dia de novembro por 11.700, quem sabe durante que eu te digo mais. Mas ele tá nesse preço com um cupom de 5%. Pode botar um 10% aqui, né? Ela tá rolando no site, o cupom ESQUENTABLACK10, mas infelizmente não funciona nesse produto. E se funcionar? Aí ele chega ali na faixa dos 11, quase 10.900. E se por acaso rolar um... Cara, é um preço muito maneiro pra ele. E aí, de repente, somar um cashbackzinho, também algum dia que rolar alguma ação, né? Então, também tem um potencial aqui. Mas, e é um notebook que a gente realmente não olhava. A gente só começou a olhar porque teve uma queda muito grande aqui. Então, hoje a gente olhou pra ele, né? Então, pra quem queria esse Helios, porque é um notebook muito bom. Ele é um notebook muito bom. Ele era muito caro. Agora, começa a entrar dentro do preço aceitável pelo conjunto de hardware que ele tem. E aí, esperamos que durante esse mês ele fique num preço bom por conta de ser made Black Friday. Exatamente. Bom, 11 mil reais na época grana. Estamos chegando já no topo da nossa lista. Quase acabando a linha dos 406. O corte de cima tá ficando mais estreito. É, mas tem mais um, TC. Tem mais um, que é o próprio Alienware, do que? Tá, tá. Então, vou pular isso aqui. Tem mais um aí que é o Alienware, beleza. E M16, né? O Alienware com uma 4060, que hoje ele tá aqui por seus 13.500. Hoje ele tá bem salgado, mas ele já ficou por menos. É, o diferencial dele é que tem o i9, tem uma tela boa, sensor de infravermelho pra reconhecimento facial e a Alienware também, né? O menor preço foi quanto? Foi 12.200. Também na BGS, né? Também na BGS. E, bom, ele tá mais caro que o Storm Go, que tá nos seus 10. O próprio Strix já ficou por 10, né? Então, ele tá uns 2 mil reais mais caro que os seus concorrentes. Dá pra entender porque, assim, ele tem um bom processador. Por mais que o Strix tenha um processador ainda melhor, né? O Strix tem uma tela, não é básica, uma tela 100% SGB, mas de 300 nits. E com Full HD. Full HD, o principal. Esse cara já junta um bom processador com uma tela Quad HD e 100% DCI-P3. A Dell disse que é 300 nits de brilho. Eu acho que é mais, pelo menos a unidade que eu tenho aqui, ela é muito mais brilhante do que 300 nits. Mas, enfim, vou confiar nas specs dela. Então, assim, ele é mais caro por conta disso, tá? Não sei se eu botaria ele como expectativa alta pra Black Friday. E talvez você tinha comentado... Cara, eu vou dizer que sim. Você falou que ele vem com combo, né? Ele vem com combo. Antes, a Dell vendia ele com um modelo com uma tela um pouquinho inferior, mas não era uma tela ruim. Que ele ficava abaixo dos 11, ele ficava 11, 200 e tal. Agora eles subiram. Só deixam ele somente com essa tela aí de 240 Hz, né? Agora ele ficou nessa parte dos 12. Eu acho que pode descer sim. Eu acho. Esse modelo, porque normalmente a Dell faz promoções em modelos mais caros. Eu notei isso na BGS. Os modelos mais de entrada, ela não costuma fazer uma promoção tão agressiva. Dos mais caros sim. É, uma coisa que pode ficar de olho também é que a Dell, às vezes, ela faz uma promoção do seguinte. O preço, às vezes, vai ser esse aqui, 12. Mas você ganha um monitor Alienware junto. É uma coisa bem lembrada. O combo, em Black Friday, talvez o combo mude. Ao invés de você levar um mouse, um teclado e um headset, vai levar um monitor mais mouse e teclado, por exemplo. Então, o valor agregado, o valor dos perifériques que você recebe junto, às vezes sobe. Então, para algumas pessoas pode compensar. Só que, de novo, você vai ter que pagar tudo aquilo. Talvez revender um monitor, que custa seus 3 mil reais. Ou usar, se você quiser também. Ou você usa, já vende brinde. Então, é uma opção. É uma possibilidade de você levar mais, mais itens, mas pagando a mesma coisa. Uma coisinha que eu esqueci de mencionar é que a Acer também faz esse tipo de combo aí de mandar alguns brindes, tipo mouse, teclado. Principalmente mochila, né? Mochila, principalmente. Ela manda uma mochila agora Predator. Bem maneiro, viu? É, parece o Pokémon lá que abre a boca lá para engolir o James. Que a abertura dele é diferente. Mas está aí. Beleza, Alienware. Fica de olhinho para ver esses combos aí. Mas eu ia falar o seguinte, cara. A gente não testou isso aqui ainda. Então, a gente nem poderia estar mostrando para vocês, né? Na verdade, a gente nem chegou. É, a gente comprou, mas não chegou. Porque todos os notebooks que nós falamos até agora, a gente testou. Tirando o Nitro, mas a gente testou o irmão dele. Que é quase a mesma coisa. Esse cara aqui, está até indisponível, né? Mas esse cara aqui foi lançado recentemente pela Lenovo. E, assim, eu diria que ele nem precisa baixar de preço. É só ele voltar em estoque. Porque, aparentemente, ele está muito interessante. Legion Slim 5i de 2023. Ó, ele foi lançado por R$10,300. Aqui eu já achei um preço muito bom. Porque esse cara tem um i7-3700H com uma R$40,60, tá? Então, você lembra? R$10,300 é preço de Storm Gold. Só que aqui nós estamos já falando de um Legion Slim que talvez seja um pouquinho mais fino. Ela é novo e tal, né? O ponto é, R$10,300 foi o preço de lançamento, mas aí você podia usar cupom, cashback também, se não me engano, né, TC? Somou 10% de cashback da cuponomia nesse dia. E aí ele baixou para R$8,900. Cara, assim... Cara, que pressão. Não precisa baixar mais do que isso. Ela só precisa voltar em estoque porque vendeu tudo, né? Então, assim, fiquem de olho no Legion. Não, tipo, esperar um preço menor que isso. Não, vê se ele volta em estoque. Se ele voltar e você quer esse notebook, É interessante garantir porque a Lenovo tem um probleminha que é estoque. Você não... Ano passado aconteceu isso também. Ele lançou em outubro. Aí, novembro inteiro praticamente ele ficou sem estoque. Voltou na semana da Black Friday. Acho que para a Black Friday tinha alguns estoques e depois já acabou. Então, pode acontecer a mesma coisa com esse aí, né? É, ficar de olho aí. E, assim, outra coisa. A gente está hypando muito nesse modelo, mas a gente não sabe ainda, tá? A gente não chegou a receber ele para ver se ele tem alguma armadilha. Está sugerindo porque, pelas especificações, parece ser um notebook aí muito interessante. Esse é base em especificação, base em experiências passadas com notebooks da Lenovo, né? Da Lenovo. Normalmente são muito bons, muito redondinhos. Você só não enfrenta bugs. A placa de vídeo costuma entregar uma performance muito boa. É, não. Normalmente os Lenovo são diabrados, né? Eles costumam ser mais fortes que a média. É, normalmente é o mais forte daquela faixa. 30,60 é da mais sorte. Uma 30,50 também briga entre as mais fortes. Então, a expectativa é aqui. Mas, a gente ainda não tem o produto em mãos. Sim. Por R$10,300 é uma ótima opção, né? É um ótimo chute, dá para falar assim. A expectativa para ele não é nem preço. É que ele volte em estoque para você ter a opção de comprar na Black Friday. Exatamente. E aí, bom, tem algumas menções honrosas, né? Tc, que a gente pode fazer aqui. Porque passando desse valor, cara, começa a ficar muito complicado. Então, uma menção honrosa aqui que seria legal de a gente falar VivoBook DCX para a galera de produtividade. Você quer comprar um notebook aí para trampar, para edição e tudo mais. A gente devia ter comentado com ele lá no começo, quando a gente estava falando dos seus R$4.000. É. Porque, para quem queria um notebook dessa faixa, já até saiu do vídeo, né? Mas, ó, o VivoBook, ele... Eita! Ah, não, está certo. Ele custa, agora, nesse momento, está R$4.800. Esse é o preço normal dele. Mas, no começo do dia, estava R$4.200. Hoje mesmo, no começo do dia, estava R$4.300, né? Então, assim, ele já apareceu uma promoçãozinha legal nele, né? Então, fiquem de olho aí. O VivoBook DCX, para mim, é o melhor. Tipo, beleza. Eu sei que o VivoBook Pro 15, que é o que a Asa vendia antes, ele entregava um pouco mais ainda, porque tinha o SBC com vídeo, né? E era uma R$30.50. Mas, para a produtividade, eu gostei muito do VivoBook. Estou com um dele aqui também guardado, né? E R$4.300 era preço histórico. Então, fica de olho para ver se ele não volta nesse preço. E tem mais alguma menção honrosa aí, TC? Acho que talvez... Cara, eu acho que a última menção honrosa seria Alienware com R$40.70. Para quem quer chegar nesse nível? Então, mas aí... É muito fechado. Veja o review, porque a surpresa dele... Pode animar lá o review, viu? Então, mas o ponto é o seguinte. O menor preço dele foi R$14.000. Exatamente. Não precisa nem ver o review. Vou fazer um spoiler para vocês aqui, porque se a gente pegar aqui um teste, sei lá. Vamos pegar um Forza Horizon 5, né? Aqui está todos os testes. E esse aqui foi o teste do Alienware. Ele está em top 1. Sim, a R$40.70 ela é um pouquinho mais forte do que a R$40.60. A diferença não é tão grande, né? Então, por isso que é um ponto para você analisar bem. Só que tem dois benchmarks aí que o pessoal lá da faixa de R$7.000 vai dar uma risada. Assassin's Creed Valhalla em Quad HD. Que empatou com dois FPS atrás na frente do Nitro, né? Horizon Zero Dawn em Quad HD e Red Dead Redemption 2 também em Quad HD. Que aí é poder bruto e a gente tem uma bela surpresa. É, aqui no Horizon Zero Dawn ou no Red Dead você não tem frame generation. E olha quem está em top 1. E isso não é por conta do processador, porque o processador do Nitro é muito mais fraco do que o i9. Ele é um naturalmente mais fraco, o Ryzen 7. Com limitação por conta de aquecimento e consumo, né? Sim. No Nitro ele é um pouquinho mais limitado. Aí é puramente R$30.70 Ti versus R$40.70. Então assim, por mais que... Beleza, o Alienware R$40.70 chama muita atenção. Eu acho que a versão R$40.60 chama mais atenção, porque é R$2.000 mais barato. Eu também acho. Entregaria mais ou menos aqui, né? Não é muito atrás. E o grande diferencial da linha R$4.000 você já tem na R$40.60, que seria o frame generation. É, que é justamente aqui do Forza, ó. É, que aí você faz a comparação dele contra o Nitro, a diferença é bem grande. Exato. Foi o que eu falei no review desse Alienware com R$40.70, né? Pô, você tem uma graninha a mais, você quer uma folguinha a mais, a R$40.70 teve alguns casos, sim, que ela ficou na frente com uma certa distância com relação a R$40.60, mas na maioria ficou meio que pau a pau. Então vale a pena vir na R$40.70? Só se você tem grana sobrando. Se você tá vendo esse vídeo, é porque você quer pegar promoção. Se você quer pegar promoção, sua grana não tá sobrando tanto assim, né? Ou você quer otimizar o seu gasto. E aí acho que a versão R$40.60 seja melhor. Não porque a Alienware não presta. Acho que a culpa tá mais na R$40.70 mesmo. É, eu também acho. Porque a gente testou outra e não foi tão diferente. É, foi um pouco melhor, mas não foi tão diferente assim. Então daqui pra cima, aí já começa a ser um gasto muito maior, um ganho não tão relevante, né? Então eu pararia por aqui as nossas sugestões de Black Friday. Mas enfim, pessoal. Esse vídeo aqui vai ficar gigantesco. Falamos sobre vários modelos. Muitos modelos ficaram de fora. E sim, pode acontecer de vários modelos que nós não citamos aparecerem em promoções mais agressivas até do que os que a gente mostrou aqui hoje. Mas a gente tentou passar um pouquinho da nossa visão, a nossa expectativa, tá? Podem surpreender a gente um modelo ou outro ali. Alguns modelos podem ser até lançados durante esse mês. Vamos ficar de olho. Mas pra você ficar sabendo de tudo isso, sem depender da gente ficar fazendo vídeo, vem aqui pro nosso site Benchpromos, tá? A gente fez todo o vídeo baseado nele. E aqui a gente posta as promoções mais recentes, tanto de notebook como também de periférico. Inclusive eu comprei esse headset aqui, ó. Corsair HS80. Em breve eu trago um conteúdo lá no Instagram. Legal, legal. Inclusive me seguem no Insta. E o nosso site também tem a ferramenta de benchmark. Tipo, ah, você quer comprar um notebook X. Será que ele é mais forte ou mais fraco que algum outro? Cara, vem aqui, procura ele aqui, pinta ele e faz a comparação. Então o nosso site tá bem legal. A gente desenvolveu o site aqui justamente pra ajudar você a comprar o notebook correto, né? O melhor notebook pra você. E com essa tabela de benchmarks vai ajudar muito a você ter uma noção de poder fazer, né? Uma compra mais assertiva. E comprar no precinho também, né? Sempre pagando o mais barato possível. Precinho é o mais importante. Sempre pagar o mais barato possível. Mas é isso. Vap, muito obrigado. DC, tamo junto. É nóis. E vejo vocês no próximo vídeo, então. Não se esquece do like. Até mais. Valeu. Falou. Falou.